Ó, 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 o Nine falou aqui, ó Só pra dar contexto ao passado da Seras Lá da Helsing Ultimate Tá Seras era filha de um policial Aí um dia o ladrão foi na casa dele Dela e matou os pais dela Como vingança ela tentou impedir Mas o ladrão ficou mais bravo ainda E abusou da mãe dela que já tava morta Eita, rapaz Tá, caramba Helsing Vamos ver Vamos dar uma olhada na... Tem cena aí, mano? Não, eu vou tentar achar As imagens aqui, né? Tiver cena aí é complicado eu mostrar Mas... Helsing é pesadão? Imagino que seja Os caras curtem contar umas histórias tristes, né? As histórias pesadas Bonita Tem em inglês aqui, ó Seras Pest É meio pesadas, tá? Exato Se você for mostrar Tem uns... Uns guardizinhos E tem um pouco de nudez também, tá ligado? A nudez a gente pausa e pula Ah, então Mas é que você vai acabar vendo A legenda tá indo Ah, a mãe dela chega e fala Ah, tipo, clássico, né? Se esconde aqui Não sai de jeito nenhum Depois que ela sai Caramba Falou pra você não sair Né? Deixa eu ver aqui Se vai ter coisa complicada O que que é essa parada aqui? Ah, tá É Aí vai ter a cena da mulher Depois de morta, mano Sim É Ela sai... A menina ia sair do... Do armário, né? Pra... Pra tentar, tipo, impedir Eles tão mortos Tão mortos, né? Aham E aí o... Bandidão fica puto mesmo Porque ela machuca o cara Aham Com garfo, se não me engano Ah Entendi Eita E aí os cara Atira na criança Perfeito Como se defender uma criança? Atira nela E ainda aproveita e... Mas a criança? Os cara pega? Não, não, não Ah, tá Foi a mãe A mãe morta Não, entendeu, entendeu Aí o resto acho que não... Não condiz passar, velho Tem no máximo aqui a... A cena da criança sofrendo É Aí o resto aí é... Tenso Tenso Não dá pra mostrar Não dá pra mostrar Ô, essa aí é... É... Pesadinha mesmo Pesadinha? Pesadassa É, pesadinha mesmo Caramba É pra perder o sono depois Até agora Quem tá ganhando com a cena aí Mais tensa É o... É o Nine É O Nine mandou uma braba Uma pesada É... Made in Abyss Pra quem não manja Made in Abyss é um anime Entre... Tipo de aventura Que os personagens Eles vão descendo Camadas e camadas E quando eles voltam Eles sofrem uma maldição É um lugar que é tipo Pra ser um caminho só de ida Por isso que tem A maldição do abismo Toda vez que você volta Você sofre uma maldição Quanto mais fundo você descer E tentar voltar Maior será a maldição E aqui no caso Eles estão na quinta camada Se eu não me engano Acho que é quinta camada E eles estão enfrentando lá Um bicho, mano Que é esse aqui E eles tem que subir Pra recuar Pra fugir do bicho Até porque a Rico Ela foi envenenada, né Ela foi envenenada e tal E além de ser envenenada Eles sobem, né A camada E sofre a maldição Do abismo E aí A cena da Rico Primeiro envenenada Né Tá entorpecida Depois sofrendo a maldição E a cena É tensa, velho É tensa Aqui é a sensação dela Com veneno Ela tá Já drogada ali Com veneno e tal E o Reg Né Que é o companheiro dela Tá vendo a cena acontecer Aí, ó Ele fala da maldição Mano Você tá sofrendo a maldição e tal E olha o que começa a acontecer Com a menina Ela tá achando que Pelo menos o veneno vai sair Enquanto ela tá Ela tá alucinando já, né Alucinando e tal Lembra que ela era querendo sim, né Quantos anos ela tem O que o Reg Tenta fazer pra aliviar Ela já não tá enxergando mais nada Vocês conhecem o personagem e tal Pô, você tem o maior carinho Pelo personagem Na verdade, ela é uma menina É uma boazinha É uma esperançosa E ela é uma criança, né Aí ela tá falando O que ele tem que fazer Você precisa quebrar o osso Tá, pra ela quebre Na hora que quebra O seu carro tá fora Ó o bracinho dela Isso aqui é o braço ainda Só que tá inchadão Aí já era E aparece a Nanati Pra interromper Fala, não, não faz isso Não, não faz isso Não, não faz isso Dá pra resolver Até aqui Até aqui Pra quem não assistiu o Meijin Abes, cara Putz, a anime Fantástico Fantástico Top 10 Pra A maioria das pessoas que assistiu Assistam Vocês vão se arrepender Terceira temporada Teve agora há pouco Foi a terceira ou segunda Foi ano passado, né Ano passado, é Essa cena aqui Vai se passar Na camada de baixo Daquela que a gente viu agora Na sexta Cada maldição é uma coisa Tá ligado? Cada camada é uma maldição diferente E nessa camada que elas estão Se elas tentarem subir de volta A maldição é perder a humanidade E aí vai contar a história De uma personagem Que elas foram vítimas Da experiência De um vilão Muito insano Que tinha lá no abismo A experiência Basicamente Colocava as crianças Num elevador E subia com elas De um andar pro outro Tenso Demais, cara Demais Porque É Cara De verdade Se você Se você assistir esse anime Você vai pegar tanto carinho Pelos personagens Que vai Quando isso acontece Você fica Tipo, mano E tipo E pior que a Michi Ela nem aparece Tipo Você nem Se relaciona com a Michi Mas a história dela Com a Nanachi É triste É tensa É muito complicado Velho Muito tensa É E se vocês quiserem lembrar Da cara do vilão É esse aqui, ó Cusão Esse cara Mano Tem que morrer No filme, né? É Tá no filme Do Made in Abyss Tchau Tchau